Segue de B.O.? É, meu amigo, uma mulher foi mantida em cárcere e foi resgatada pelo filho. Isso aconteceu lá em Paranaíba, Jean. Olá, muito boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Israel, uma mulher foi resgatada pelo próprio filho na última segunda-feira, dia 31, após ser espancada e mantida em cárcere. Ela era proibida de tomar banho e só tinha uma refeição ao dia. O marido foi preso pela polícia militar. Segundo a polícia militar, o filho da mulher, por volta das 17 horas da última segunda-feira, acionou a PM e afirmou que a mãe sofre violência doméstica constantemente e resolveu tirar ela de casa. Na ocasião, a vítima, que não teve a idade revelada, contou aos policiais que foi agredida com socos nas costas, acrescentando ainda que é frequentemente xingada, impedida de usar o banheiro para tomar banho, tendo que usar água da chuva coletada por meio de latas que ficam na área externa da casa. Disse também que é obrigada a fazer apenas o almoço, sendo a única refeição que pode comer. O homem também não permite que ela saia da residência e ainda impede de conversar com seus vizinhos. Além dessas agressões, quando se deitam na mesma cama, o autor fica agredindo com socos nas suas costas, pois reclama que a vítima ronca demais. Diante dos fatos, ela foi resgatada e o homem foi preso em flagrante e autuado por violência doméstica. De Paranaíba, Jean Martins.